Qual o nível atual de força já mostrada por cada membro da tripulação dos Chapéus de Palha? Eles podem encarar os mais fortes do novo mundo com o que tem agora? Ou precisaremos de um novo timeskip? Será que o Soap tem o nível de poder do seu pai? Zoro consegue encarar uma luta contra Shiryu da Chuva? E Luffy pode derrotar Kaido, Barba Negra, Big Mom ou Shanks? Quer saber esses segredos? Tem que falar nisto agora! Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, Evandro e Roll na área Trazendo um vídeo hoje que me pedem muito qual o comparativo de força dos Chapéus de Palha no momento atual Muitos deles nem mostraram Haki ainda e o que eles vão fazer agora enfrentando Kaido, Big Mom, Barba Negra, a Guerra Final Qual o nível de poder deles? Teremos um novo timeskip? Primeiro eu queria adiantar que nível de força e One Piece é uma coisa muito relativa Porque utilizam muito os patamares hierárquicos dentro da obra Por exemplo, o nível Almirante ou o nível Yonko ou o nível Shichibukai Isso varia muito Do Flamingo, por exemplo, era um Shichibukai Mas facilmente poderia estar ali como um comandante de um Yonko Ou até mesmo ocupando um cargo desse, ele era muito forte Temos Mihawk nesse mesmo patamar ali como um Shichibukai E temos Bug do lado dele Então é muito relativo isso Mesmo assim eu vou usar esses patamares para colocar os personagens Como se eles pudessem entrar nesse seleto grupo e não comparando com personagens Ok? Então esteja avisado que isso são apenas especulações O nível de poder é medido quando acontece por fim uma luta entre dois personagens Então se divirtam, curtam aí e bora lá Vamos falar agora dos níveis de poderes de cada membro do Chapéu de Palha Toma! O que se não existe um ranking de poderes oficial Mas os fãs decidiram utilizar bases hierárquicas nas posições da marinha e dos piratas Para nomear e rankear o poder dos personagens Algo que não se deve levar muito em consideração Mas mesmo assim listas e mais listas, tops e mais tops surgem com essas nomenclaturas Os mais altos ranks são os Yonkos e os Almirantes Seguidos pelos Comandantes dos Yonkos E por fim os Shichibukais e Vice Almirantes Percebam que nesse ranking é totalmente fictício essa nomenclatura Pois eu já disse temos Mihawk como Shichibukai ao lado Debug e Garp como Vice Almirante Mesmo assim pegando personagens que fazem jus a posição como Katakuri, Kaido, Markwa Fenix E usando de referência em qual nível cada membro do Chapéu de Palha entraria Nos momentos atuais da série podemos colocar aí qual nível de poder deles O que aprenderam no Timeskip? Vai ser preciso outro pulo temporal ou eles ainda não mostraram todo o seu poder? Luffy tem o nível de poder de um Yonko? Bom estamos na altura do arco, deu ano e não é preciso um novo Timeskip Para potencializar os poderes do Chapéu de Palha Não por enquanto, no contexto da série eles ainda são jovens lutando contra experientes piratas Eles ficaram mais fortes e o melhor de tudo eles ainda não mostraram todo o seu poder Após os dois anos de treino Estamos falando de um Shonen Uma obra que segue um trilho de desenvolvimento muito parecido com todas as outras obras desse mesmo nicho Vasculhe sua mente e você vai achar um personagem de alguma obra que prestes a perder Decide usar a sua técnica ainda não dominada ou aprimorada Em One Piece teremos isso no transcorrer da obra Novos poderes ainda sem uso e todo o seu aprimoramento Inclusive vão mais longe dizendo que todos da tripulação deve aprender algum tipo de Haki Para potencializar seus poderes Podemos dividir a tripulação em três níveis básicos de poder Vamos começar pelo que eu vou abrir uma aspas aqui Os que aparentam ser mais fracos fecha aspas do Chapéu de Palha Nami, Chopper e Usopp Atualmente no país de One colocaria os três no nível de alto vice-almirante ou algo próximo a um Shichibukai Mas não dentro desses patamares Nami durante o timeskip treinou todas as suas habilidades de navegação e de luta na ilha flutuante de Uesara Entre suas novas habilidades ela aprendeu muito sobre navegação e os diversos climas e novos lugares Agora ela pode praticamente controlar o clima com seu clima tático Aprimorada com a tecnologia climática da ilha de Uesara E após o timeskip suas habilidades são bastante aprimoradas Sendo capaz de destruir facilmente um submarino e mesmo ferir os ocupantes dentro dele com explosões de raios Que podem ser comparadas a um ataque de Enel Veja bem, isso é um dado de um databook Então Nami tem um ataque comparável ao de Enel Seu maior uso de habilidade foi usada justamente contra um Yonko Depois de capturar Zeus Nami pode usar seu clima tático para armazenar Zeus E quando necessário ela pode fazer uso dele Complementando as suas habilidades com seu bastão de clima Para realizar ataques totalmente destrutivos Definitivamente Nami ainda não explorou o seu poder máximo na série E no fim dela seu ranking vai subir definitivamente Pois Nami ainda não lutou com tudo Temos então Chopper Que atualmente eu colocaria ele no mesmo ranking de Nami Alto vice-almirante próximo a um Shichibukai Chopper foi parar no reino torino Onde havia uma disputa entre pássaros gigantes e humanos E graças a sua habilidade de conversar com os animais Chopper fez com que os dois lados conseguissem fazer as pazes Como agradecimento os humanos da ilha Lhe mostraram a sua enorme biblioteca cheia de livros de medicina Onde ele aprimorou suas habilidades médicas e conhecimento de ervas medicinais E mais além ele conseguiu entre suas novas conquistas e habilidades pós time skip Utilizar todas as suas formas sem precisar da Rumble Ball Ele aprendeu a controlar sua forma mais poderosa A forma de monstro Que é a única por enquanto que utiliza a Rumble Ball Seu Guard Point está muito maior E além de proteger a si mesmo é capaz de proteger um navio inteiro No Horn Point seus chifres estão imensos Ele aprendeu também a técnica do Kung Fu Point Eu acho que no final Para o Chopper superar tudo Ele tem que superar a última Rumble Ball Para se tornar a forma monstro Essa forma é algo próximo do despertar Já sabemos como os Wans são absurdamente resistentes Tornando os usuários um tanque Chopper desenvolveu novas formas E trabalha bem com isso Ele ainda não utilizou tudo que aprendeu pós time skip E certamente terminará sua jornada em ranks bem altos de poder Como ainda não mostrou todos os seus poderes Então momentaneamente ele fica nesse ranking que acabei de citar O Sop Bom, o Sop é um caso sério Eu colocaria o Sop como um suporte para lutas Já que ele é um atirador Se me perguntarem um ranking atual Eu colocaria ele no nível de um vice almirante Ou quem sabe um capitão da marinha Mas pelo seu medo O que atrapalha uma leitura de o Sop é isso Eu não quero dizer que ele é fraco Mas ele tem uma barreira a ser superada Para poder lutar com tudo E definitivamente isso não tem a ver com força Ele treinou suas habilidades de tiro E fez muita musculação no arquipélago de Boeing Com seu novo mestre Heracles As novas habilidades pós timeskip adquiridas foram que melhorou a sua mira com o uso de munições As pop greens As sementes especiais que se transformam em vários tipos de plantas Como carnívoras por exemplo Ou trepadeiras entre muitas outras E ele também conseguiu uma versão um pouco menor aí do seu estilingue Chamado aqui de Black Kabuto O Sop ele despertou o seu ranking de observação Recentemente deve ter um grande salto Próximo do seu encontro com o seu pai Mas como eu disse O Sop tem algumas barreiras a superar Que não tem nada a ver com a sua força Quem sabe a máscara de um certo deus Atirador de Elite Resolva todo o seu problema Entramos então no novo patamar de força do Chapéu de Palha Que eu colocaria Robin, Frank e Brook Nico Robin foi para a ilha de Tequila Wolf Onde foi escravizada na construção de uma ponte Mas todos os escravos foram libertados Quando os revolucionários invadiram a ilha E Robin foi acolhida pelos mesmos Ao se revelar uma parceira de Luffy Que é filha do líder revolucionário Ela treinou ali as suas habilidades Entre suas novas habilidades já mostradas Agora ela consegue criar mãos e pés Em um formato bem grande Robin tem uma fruta muito forte Mas ainda não usou totalmente ela O que impede ela por exemplo De formar um gigante com a sua fruta Por enquanto ela usou flores gigantes Mas Robin definitivamente é alguém com poder Para rivalizar com grandes oponentes Como ela não mostrou tudo ainda em uma luta E com os desenrolares de Dress Rose Eu colocaria Robin em um ranking de proximidade Ou mesmo dentro ali do grupo dos Chichibukais e vice-almirantes Brook, o que o Brook fez? Ele foi parar na ilha de Nakamura Onde foi confundido com um demônio Que eles queriam invocar E acabou sendo idolatrado ali no local Ele acabou sequestrado por essas pessoas Que o colocaram em um circo Fazendo shows e mais shows E com esses shows Ele se tornou um famoso músico Que ganhou diversos fãs Aprimorou suas músicas Também conseguiu novas habilidades No pós-timeskip Agora a sua música tem poderes Quando em toada Ele consegue controlar animais Ele também pode separar agora a sua alma Do corpo quando quiser E aparentemente pode remover qualquer osso E colocá-lo de volta no lugar Além do poder de controlar e manipular Almas mais fracas Como foi mostrado quando ele invadiu A sala de tesouros de Big Mom Brook é um bom esgrimista e espadachim Pode controlar sua alma como quiser E usar sua música para efeitos diversos Derrotou o esteroide energético de Zeo Sem dificuldade E conseguiu derrubar Diola Dos piratas Don Quixote Ao lutar para recuperar o Thousand Sunny Ele e Chopper Lutaram e derrotaram vários soldados Xadrez de Big Mom Isso lhe rendeu elogios Do próprio Charlotte Katakuri Brook é forte E eu colocarei ele atualmente No mesmo ranking de algo próximo A um Shichibukai e vice almirante Vamos falar de Frank agora Ele estudou os projetos do Dr. Vegapunk Em sua antiga casa A ilha de Baljimoa Novas habilidades pós-timeskip Surgiram com essa nova tecnologia Ele tem várias melhoras Como lança-mísseis Lasers Entre muitas coisas ainda não reveladas Atualmente Frank é uma incógnita Quanto ao seu poder Ele pode basicamente ser uma bomba nuclear Se ele quiser Porque aperfeiçoou o seu corpo Com os experimentos de Vegapunk O cientista que está 500 anos A frente em descobertas Ele decorou as plantas de Pluto E não dá pra saber se ele não usou algo disso No seu corpo Contra Senor Pink Ele lutou como um hombre Não mostrou todo o seu poder Frank Shogun Mostra bem o que ele pode ser Frank eu colocaria facilmente No nível de Shichibukais E poderia fletar facilmente Com alguns dos Supernovas Chegamos agora nos rankings mais altos Dos Chapéu de Palha Nesse ranking entra Zoro Sandi Jinbe E nosso querido Lufão Vismont Sandi Foi parar na ilha de Momoiro A terra dos Okamas E com eles Ou elas Ele treinou suas habilidades E aprendeu algumas coisas novas No Time Skip Agora ele não precisa mais esperar Muito tempo Pra sua perna Esquentar Então ele pode usar o Diablo Jumble Já que ele esquenta em segundos De forma muito fácil Seus chutes ficaram bem poderosos Sendo capazes até de destruir Um pacifista Antes ele mal conseguia amassar um destes Graças a força de suas pernas Ele pode nadar muito rápido Também pode usar a técnica De Epo do Sip9 Que consiste em andar pelo ar Além de aprender as duas formas de haki Sandi em Holy Cake Não mostrou todo o seu potencial Não vou longe em dizer que graças A correr tanto dos Okamas Ele ficou muito veloz Ele conseguiu fazer Luffy desmaiar Com um golpe em cheio E agora com seu traje Potencializando suas habilidades Colocam Sandi em um nível muito alto Sandi atualmente Entra em um ranking de Shichibukais Flertando com os comandantes Yonkos de baixo nível Isso pode mudar futuramente Temos então Jinbi Que não teve um Time Skip Mas ele já começou no nível de Shichibukais Com seu Karate Tritão Ele encarou uma luta de 5 dias Contra a Ace Bloqueou um golpe de Akainu Mesmo sofrendo dano desse ataque É um feito e tanto Ele peitou alguns piratas bem fortes Ali de Big Mom E eu colocaria Jinbi Como alguém do nível de um Shichibukais Superior Ou um comandante Yonkos de baixo nível Não sei se vocês notaram Quando eu falo inferior ou superior Vocês pegam desse grupo Quem vocês acharem mais fraco Ou mais forte E façam um comparativo De forças Temos então Horonua Zoro Que foi parar na ilha de Kuraigana Justamente a casa De seu maior rival Dracule Mihawk Mesmo assim Quando Mihawk viu Seu potencial Quando ele derrotou Centenas De Babuinos E Espada Shin Resolveu treinar Nosso querido Zoro Nas habilidades Aprendiz pós Time Skip Ele melhorou muito Suas habilidades com espada Sendo capaz de cortar Navios Inteiros Com ela Também se tornou Muito forte Fisicamente Além de aperfeiçoar O seu Haki Zoro definitivamente Não mostrou Praticamente Nada ainda O Arco de One É onde veremos O seu crescimento Mas por ser O primeiro companheiro De Luffy É impossível Não fazer paralelos Com outros monstros Que ocupam Uma posição Assim como Silvers Ray Eu vejo muitas pessoas Perguntando por exemplo Por que o Zoro Não cortou A gaiola De Doflamingo Esta pergunta Pode ser respondida Por outra pergunta Por que Bartolomeu Não ergueu Uma barreira Para parar A tal da gaiola A resposta Para ambos Pode ser A mesma Área De efeito A barreira Do Bartolomeu Tem um tamanho Limitado Para ser criada Zoro cortando Uma parte Da gaiola Não impediria O seu avanço E nem nada Garante que ela Não se fecharia Novamente Por isso ele tentou Usar as suas lâminas Para frear O seu avanço Mas fica a dúvida Ele poderia cortar As linhas Bom Uma coisa é certa Doflamingo Era forte A níveis superiores Se Zoro poderia cortar Ou não Infelizmente O único que pode responder É o Oda Que é o criador da série Mesmo assim Zoro é poderoso Ele sempre vai estar Ao lado E bem próximo Dos níveis de poder De Luffy No quesito de força Zoro certamente Já tem habilidade E força Para ser um nível De comandante Yonko De baixo A médio nível Isso pode mudar Até o fim Do arco Deu ano Quando ele vai Afrentar talvez Algumas calamidades De Kaido E por fim Mostrarem o seu Rank verdadeiro E todo o seu poder Chegamos então Em Luffy Para fechar Será que ele já tem Um nível Para encarar Um Yonko E atingir Esse nível De poder Bom ele treinou Com o Silver's Whaling Ex-membro Do bando De Roger Em uma ilha Habitada Por animais Extremamente selvais E com o clima Bem variável Chegando a ser Extremamente seco E depois Nevar Na mesma semana Esse foi o seu Timeskip Entre suas novas Habilidades Aprendidas Dominou as três Formas de Haki A níveis Surpreendentes Agora Ele pode usar O seu Gear Third E ele não encolhe mais Além de agora Poder usar uma nova Marcha A quarta marcha Luffy ainda não usou Tudo E vem aperfeiçoando Os treinos feitos Na ilha Durante o Timeskip Certamente Ele tem uma Jinkidama Da manga Uma nova marcha Um despertar Honra aqui Do conquistador Que certamente Serão as próximas Paradas Para maximizar Porém ainda Não tem o nível De força De um Yonko Mas flerta Com esta posição Atualmente Colocaria ele No nível De um comandante Yonko De médio A alto nível Por conta De sua luta Contra a Katakuri Onde podemos ver Que Katakuri Era mais Casca grossa Do que imaginávamos Mas Luffy Aprendeu E evoluiu Nesta luta E hoje Certamente Em uma revanche Entre Luffy E Katakuri Luffy conseguiria Superar De forma mais Equilibrada Então esse é basicamente O ranking Que os chapéu de palha Se encontrariam Caso fossem colocados Em qualquer uma Dessas posições Hierarcas Você discorda? Deixa a tua lista No comentário Porque eu quero ler Se estiver com uma lista Bem legal Quem sabe Fazemos um novo vídeo Atualizando as posições De todos Os chapéu de palha Galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se curtiu Likezera Chama os amigos Aqui para o canal Porque é de vocês Fiquem ligados Até os próximos vídeos Valeu por assistirem Fui Tchau